Olá, gente! Bom dia! Ótima semana para todos! Hoje é o primeiro dia da semana, vamos agitar as águas, não é? Porque a vida corre e a gente não pode perder tempo. E é sobre perder que nós vamos falar um pouquinho hoje. Você já perdeu alguma coisa? Você já perdeu, além de tempo, papel, dinheiro, amigos, enfim? Nossa meditação foi escrita pela Kimasha Williams e ela escreve lá da Inglaterra. E a Kimasha perdeu alguma coisa assim. Ela estava com as mãos nos bolsos de trás, na sua calça, e percebeu que tinha perdido seu dinheiro e junto um recibo do dinheiro do caixa da empresa. E ela estava com uma amiga do lado e essa amiga sugeriu, olha, vamos procurar aqui perto, porque de repente vai estar aqui pelo lado, né? Nós vamos procurar. E as duas saíram. Daqui a pouco a amiga volta, balançando a cabeça, vai dizer, olha, eu procurei por tudo, mas eu não encontrei. A Kimasha agradeceu a sua colega por ter lhe ajudado e elas caminharam um pouco mais. E de repente aquela amiga começou a dizer para ela assim, olha, eu tenho más notícias para você. A Kimasha ficou pensando assim, nossa, gente, má notícia? O que será que é? Um problema de saúde, um problema de trabalho, o que está acontecendo? Aí a colega falou assim, olha, é um problema com o meu relacionamento, né? Aí ela contou que tinha terminado com o namorado. Aí elas conversaram sobre isso e aquela amiga falou assim, olha, você é a única pessoa a Kimasha que sabe sobre o que aconteceu comigo. Eu me senti inspirada a te contar isso enquanto eu estava procurando o recibo. Por que ela se sentiu inspirada a contar isso enquanto procurava o recibo? É porque é o seguinte, essa amiga da Kimasha, ela tem uma ideia assim de que Deus responde por sinais. Então, como a Kimasha havia perdido o dinheiro, ela relacionou a perda do dinheiro como Deus mostrando para ela a questão da perda do relacionamento, né? Enfim, e como elas tinham orado a respeito disso, ela ficou tranquila de tentar falar com a Kimasha a respeito do problema do relacionamento dela. Aí a Kimasha falou assim, olha amiga, eu vou orar por você, né? E ela falou que realmente ia orar pela amiga e ela fez isso. Dois dias depois, quando a Kimasha estava fazendo o seu devocional, lendo a Bíblia, orando, ela se lembrou de uma coisa. Ela se lembrou que tinha usado uma outra calça jeans quando ela colocou o dinheiro no bolso e o recibo também. Aí ela correu para pegar aquela calça, gente. Ai, a alegria dela foi imensa, porque estava tudo lá. Ela pegou, tirou uma foto e mandou para a sua amiga. Aí ela falou assim, eu achei que o dinheiro e o recibo haviam se perdido, mas sem saber, eles estavam com ela o tempo todo. No entanto, o fato da sua amiga lhe ajudar a procurar, deu para aquela menina a oportunidade de ela compartilhar a dor que ela estava sentindo e deu para a Kimasha a oportunidade de orar com aquela colega. Aí ela mandou uma mensagem para essa colega muito legal. E essa mensagem é do seguinte, é para você, viu? Às vezes pensamos que perdemos, mas nunca perdemos se entregamos nossos problemas a Deus e confiarmos que Ele assumirá o comando. Olha, e aí ela continua dizendo, eu oro para que você tenha boas notícias hoje e para que você receba as bênçãos que o Senhor tem para você. Confie nele para assumir o comando, como ele sempre faz em sua vida e em seu relacionamento. O que aconteceu? Uma semana depois, a amiga dela disse para a Kimasha que ela e o namorado tiveram uma longa conversa. Se emocionaram, oraram e decidiram deixar Deus assumir o controle do relacionamento deles mais uma vez. Legal, não é? Mas eu achei forte essa frase. Às vezes a gente pensa que perde, mas a gente nunca perde se a gente entregar os nossos problemas para Deus. É por isso que em 1 Coríntios 15, 57, a gente encontra esse texto que diz assim Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja vitorioso. Entregue o que você acha que perdeu para Ele. Porque você não vai perder. Ótimo dia! Até amanhã. Tchau! 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 Tchau!